Olá meu povo! Tudo em silêncio em Marte. Opa! Lado errado. Eu não ia fazer série, mas resolvi voltar aí pro... Eu tenho que dar um jeito de... Deixa eu ver, põe um lugar seguro. Tem um negócio do dormitório. Quatro notas de suicídio. Eu não cheguei a ler essas notas, né? Do suicídio. Graças a Deus, obrigado a Deus pela arma. Eu posso explodir meu cérebro antes que eles entrem. Até mais, Philip Carter. Até mais, Philip Carter. Como pra minhas posses, eu deixo todas pra minha ex-esposa. A vaca vai pegar tudo de qualquer jeito. Adeus, planeta cruel. Altar. 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 Corack, Corack. Corack, Corack. Muito mistério aqui. Qual propósito servia o antigo Corack, Corack? Quem sabe. Mas pra qualquer objeto que negue a sua cor, o altar se tornou vivo. É uma pena que Sarton estava de pé no altar quando a antiga vida retornou ao seu momento vivido e brilhante. Eu acho que eu vou... Carta... Carta... Ah não. Carta dele. Não dá pra ler. Meio que ele tá ficando sem espaço aqui. Baby Bug Remote. Controle remoto. Bebe inseto. Não tenho muita munição. Cara, essa arma... Passcode eu já usei. Password. Não sei se eu vou precisar de novo. Bem, eu acho que na verdade eu vou voltar com o... Se bem que eu deixei o cara no corredor, mas de onde ele tá... Eu acho que eu preciso mandar o... Umas coisas pro cara. Ah, essa chave. Eu preciso mandar ela pro comandante. Tem um green tag. Foto do Enzo. Tô bem que o Enzo ele não tem... Tô bem que o Enzo ele não tem... Caramba, arco-íris? Deixa eu ver como é que eu olho o mapa... Ah, ali ó. Devo tá na Broadway. Tá vendo que tem uma... Bem no meio tem um... Negócio todo colorido. Ah, quer saber? Foda-se. Aqui ó. Cadê o meu... Negócio. Ah. Que merda. Que merda. O emulador não deixa. Eu ia tentar passar com o cursor do mouse pra mostrar o... As coisas, mas o... Emulador ele... Ele camufla o... O mouse. Que bosta. Ah, mas dá pra ver ali. Bem coloridinho ali na Broadway. É o... A porta onde eu tava. Então... Eu devo tá vindo aqui pra esquerda eu acho. Ah não. Eu tô ali embaixo perto daquela porta... Marcada com A ali. Que eu abri a porta azul. Então eu tô... Indo pra cima. Hum... Ah, ali é o 4. Então eu preciso que o... Comandante envie o passcode 4 pro... Pro Kenzo. E preciso que o Kenzo envia a chave da... Só que o ruim é que eu preciso de um lugar onde dê pra eu... Enviar em segurança o negócio. E o... O Kenzo não tem arma. E ainda não consegui... Liberar pra... Pra... Pra Matlock sair lá daquela área. Ali em cima eu tô indo na direção do... São Miguel Boulevard. Eu tenho um Green Tech... E... Na... Rua State... State... Tem um... Ali que eu posso usar. Ali em Nokashira também. Hum... Interessante... Deixa eu ver... Um... Dois... Eu acho que... Deixa eu ver... Eu acho que é a Matlock... Ah... Eu não sei cara... Eu acho que é onde tem esses pontos branco... Não... Esses pontos branco com... Com... Parece que é um A marcado. Eu acho que é onde eles entraram. Mas tem quatro entradas. Eu não sei de onde o Capitão veio. Tá... Bom... Eu tenho que procurar um lugar onde o Enzo possa... Enviar o negócio em segurança pro comandante. Tá... Ele entrou aqui. Ali é o colorido. Aqui tá fechado. Vira-se o animal. Esse que é o problema que eu falei. Eles... Tem hora que eles param. Ah... Mas não dá pra seguir por aqui. Que tá... O negócio de segurança fechado. Negócio de segurança fechado. Ah... Eu não pedi a descrição completa disso. É legal que tem um... Um... Bicho falando aí. Que merda. Esse aqui é o cara que tava... Ele vai levantar daqui a pouco. Deixa eu dar uma olhada no mapa antes que ele levante de novo. Deixa eu ver... Eu passei ali... Então... Aqui a minha direita é aquele dois azul ali na... Na direita ali. Azul... Daquele dois verde. Que é um quarto. Eu peguei a pedra pomer ali. Hum... Vou ter que seguir reto. Eu acho que ali perto daquele quarto laranja... Tem um negócio pra enviar. Só que eu acho que ali um bicho acordou. Então... Não dá pra... Levantou, desgraçado. Ah... Que... Pô... É que é foda... O... Ah... Eu posso... Sei lá... Derrubar a mulher ali dentro. Eu já falo... Olha... Tem um... Eu não reparei que tinha aqui na esquerda dele. Ah... Que legal... Tá... Eu deixei aqui as notas. Bang... Bang... Pedido de... Vamos ver... Tem coisa aqui que não é necessária. Eu acho que eu vou deixar um animal de vida. É... Tá bem óbvio que eu não... Não era pra usar esse animal. Eu ia colocar o negócio ali. Pô... Eu tenho esse vibrador. Eu tenho essa pedra pome. Eu devia enviar isso aqui pro... Comandante, pô. Munição pra arma do... Da pistolinha, né. Ah... Quer saber, foda-se. Vou entrar... Eu vou entrar aqui no momento que eu estiver enviando as coisas. Ela não pode interferir. O problema é que até ele conseguir derrubar ela... Vai dar... Vai dar uns 30 ataques em cima de mim. Vai esse animal. Antes que ela acorde. Ae. Beleza. Eu tenho que enviar... Duas coisas pro cabo e pro comandante. É... Isso aqui. Agora isso aqui eu não sei. A chave dessa é da área médica. Mas no mapa nada aponta. Agora eu não sei se eu preciso mandar esse green tag pro... Mas o comandante ele tem um negócio que eu preciso enviar pro Enzo. Certeza. Acho que isso aqui... Quem vai precisar usar essas aqui vai ser a... 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 Matlock. Acho que a chave da área médica também vai ser ela que vai precisar. Acho que eu vou enviar as munição pro comandante também porque ele tá com 12 balas só. Não adianta nada o Kenzo ficar carregando a bala, você não pode usar. Estas boletas são pequenas. O que as boletas fazem em uma base de pesquisa de pesquisa? Beleza. Bora sair daqui antes que ela levante. Tá bom que ela resolve tirar um cochil. Aí... Tá beleza. Enquanto ele estiver aqui ele tá seguro. O... O leve com uma pena ali não vai querer sair dali. Então dá pra mudar pro comandante. Agora eu tenho que ir com o comandante... Ir pra um lugar onde eu possa pegar... Porque tem uns bichos levantando por aqui. Então não é seguro. Se bem que se eu conseguir chegar no... Se eu conseguir chegar num tubo... Se eu conseguir chegar num tubo e apertar o botão eles não... Ah só levantou que bosta. Ah é pior que o tubo tá bem pra cá. É pior que o tubo tá na cara na frente em cima do... Onde o bicho acordou. Beleza. A munição pro Kenzo eu preciso enviar esse aqui. Achar. Eu tenho que enviar? Será que o Kenzo... Ah dá pra olhar o mapa daqui? Opa dá pra olhar o mapa daqui. Ahn... Pô é que tá... Ahn... Eu vou ter que enviar de qualquer jeito. Porque tá na área do Kenzo o mapa. Só que a área... Eu vou ter que acessar o computador. Porque... Tá fechada as portas. Vou ter que liberar aquela área... É pra aquela área direita do hall branco ali. White hall. Só que o... O elevador tá fechado. Agora eu lembro que eu achei a gaveta onde usa essa chave que o comandante tá pegando. O problema é que eu não lembro aonde tá a porcaria do negócio. Eu não lembro se foi aonde o primeiro zumbi do comandante acordou. Bem de qualquer jeito eu preciso passar essa... Isso aqui o Enzo vai ter que usar. Não sei se eu tenho utilidade eu carregar essa arminha aqui. Certeza que no fim das contas essa bala de prata do comandante aqui vai servir pra matar alguma coisa. Será que tem alguma coisa que eu possa mandar pro Kenzo? Não. Show. Não adianta nada se colocar e não enviar. Senão vai ficar nessa área. Ai percagou eu não sei pra onde eu vou. Eu não posso ficar enrolando muito não. O cara ali levanta de novo. Oh meu filho. Não trava. Área arbórea? Pior que não. Deixa eu ver. Pior que eu me perca onde eu vou. Time Square. Carnaby Street. Eles colocam os nomes em vez de dar alguma coisa que realmente seja útil pra gente se identificar. Pelo menos o cara do Silent Hill ele marcava o mapa. Opa. Eu vou dar uma volta aqui mas pô eu acho que o. Acho que eu devia ter enviado a chave verde pro comandante também. Porque na área arbórea só tem uma área com bicho. Eu não to a fim de me arriscar e entrar lá. E agora eu vou ou volto? Vai demorar muito pra esse cara voltar a levantar. Ah é aqui. Ah levantou desgraça. Beleza. Beleza. Então tá aqui a gaveta. Eu vou precisar usar o chave. Opa. Uma... Convido. A... Opa. A... Eu posso usar pra guardar as coisas. A... Porra A... 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 Ah, aqui tem todos os... Aqui tem o registro deles... Aqui são os relatórios da Judite... Conteúdo dos... Da Da Marciana... O Itag Seringa... Na Bahia Médica... Laboratório de Química... Show da Mesa... Ah, interessante... O computador lhe mostra o que que vai ter... Então, se eu... Precisar de alguma coisa... É só clicar aqui... Olha, tem um... Negócio de Macaco... Munição... Olha, eu passo código para o Armazém 2... Até fato... É só questão de chegar nessas áreas... Mas aqui já diz onde é que tá as coisas... Interessante... Ah, vamos ver o que que ele fala sobre as coisas... Pedra ALH 8401... 6 de agosto de 1996... Professor do Antiga Vida Marciana... Foi anunciada pela NASA... Na mídia mundial... Na prova, professor... Uma prova de Antiga Vida Marciana... Baseado na identificação de microfósseis... No meteorito marciano... Dentro de poucos meses... Do anúncio... Presidente Clinton... Fez um... Um anúncio público... Não... Comprometimento para procurar... Por vida extraterrestre em Marte... 15 milhões de anos atrás... Um asteroide... Um cometa impactou... Explodindo uma área... Na superfície marciana... No espaço... Uma das pedras... Desse... 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 Desse negócio... Foi ejetado... Em direção a órbita... Que caiu na Antártida... Há 11 mil anos... Antes de Cristo... Esse meteorito... Pesava... É... Isso aí... Eu não sei medir... O material foi formado... De... O quê? De 4 bilhões de anos atrás... Em Marte... Quando a pedra... Foi primeiro condensada... Na terra... Foi descoberta... Em 1984... E taxada... Como... Rocha... LH84001... Então... Isso aí... Eu acho que... Não é... Não é... Fictício... Isso aí... É... É... Informação real... Do começo... A NASA... Reclamou... Que foi uma fonte... Da contenção... De círculos científicos... Mas... É... Vozes... Que foram... Mesmo... Silenciadas... Depois... De investigações... Provadas... Conclusivas... Que o fóssil... A bactéria... Do fóssil... Orienígena... Estava presente... No... LH84001... Então... Essa pedra... LH84001... É... É... Real... É... Um meteorito... Que foi descoberto... De Marte... Na Terra... A Base Vita 1... É... Onde a gente está... Só que isso aqui... Acho que é... Não... E agora tem uma coisa interessante... A... A data do... Que a... Eu lembrei... Só depois... Que a Matchlock tinha informado... É que eles chegaram aí em 2019... Então... Elon Musk... Já tinha feito um negócio aí... Há muito tempo... Hahahaha... Núcleo da Base Vita 1... Está a sua presente forma... Foi completado... Em 17 de Outubro de 2015... É... Tripulado por 6 homens... E 4 mulheres... A sua missão... Foi somada no nome de... FITA... Que quer dizer... Vida... FITA 1... Foi intencionada... É... Ser como uma base de pesquisa... De vida... Marciana... Eu sou... Eu sou... Como fala... Quando completou... Em Outubro de 2015... Do tempo presente... Até o presente de 2018... O presidente Allenby... Foi ordenado... Pelos recursos... Da companhia multinacional... O controle da terra... É... Foi colocado... Na... 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 Liberação... Do Projeto Vita... Do qual... A Base Vita 1... Foi o primeiro... Que fala... A primeira pedra... Uma segunda Base Vita... Foi completada... Numa planilha... Relas... Esperando... Sua primeira... Tripulação... E outros... Estavam planejados... Problema... Que parece que... Faz 10 meses... Que a Base Vita 1... Perdeu contato... Projeto Vita... Projeto Vita... Foi instruído... Pelo Presidente Allenby... Em 2005... Para procurar... Por... Evidência Fisica... Da... Vida... Estraterrestre... Marte... Ah... Para você ter uma ideia... 2005... A gente está inventando... O nome de Presidente... Aqui... Porque... Esse jogo é de 2000... E... Sabemos que... Teve outros presidentes... Aí... Depois do Clinton... E aí... Tiveram que inventar os nomes... É... Marte... Foi o primeiro... Passo... No... Projeto... De longo... Prazo... É... Movido para a descoberta... E análise... De... Micro-organismos... De vida marciana... Os enormes... Fundos... Disponível... Para... O controle da Terra... Permitiram... O passo... De exploração espacial... Acelerar-se... É... Muito além... Do que mesmo... As missões... Apolo... De 1960... Vamos ver... Aqui... Moody... Mais sofisticado... De todo sistema... De informação... Na série... YX009... E da sua série... Moody... É considerado... Mais... Total... Consciente... E excêntrico... Usa... Usuário de InfoMesh... Para Moody... É... A... Ander Mowir... Que... Ahn... Que... Que... Nossa... Que teve... Só que... De stress frequente... Com... Só que... Moody... Pode ser interessado... Através das... Paredes de áudio... Da... Câmera... Moody... Mais primariamente... Contactado por... Pela... Cadeira de interface... Simulação real... Ah deve ser parecido... Com aquele... Computador... Que tem nos Tromos... Lá no... que era um computador de inteligência artificial também uma vez que o usuário está sentado, ele ou ela entrará na reconstrução psionica de um habitat similar apesar que o corpo do usuário permanecerá sentado na câmera Moody's sua consciência estará entrando totalmente absorvida no mundo de simulação real vai ter que ver se esse computador também não entrou e ficou doidão né? computador no espaço parece que perde mais cabeça do que as pessoas controle da terra controle da terra é melhor somado pelo seu logo uma foto de Marte com um par de mãos humanas com o slogan a terra se importa controle da terra é uma divisão aeroespacial da unidade de cuidado da terra a maior companhia multinacional na história da humanidade sob seu presidente Bernard Allenby ah pensei que era o presidente dos Estados Unidos não é só da empresa que construiu a base eu acho a unidade de cuidar da terra cresceu de uma corporação agronômica especializada em modificação genética de comida para um império comercial cara não precisa ser exagero né? um império comercial expandindo inúmeras esferas de interesse incluindo agricultura, tecnologia da informação, manufaturamento de armas, biogenharia, exploração espacial e fabricação de montantes zumbis em 2005 Alanby estava na posição para preencher sua missão de vida a busca pela vida no espaço com será que o nome do cara não é Elon Musk não? com o maior recurso financeiro do que cronicamente a fundada a NASA ele efetivamente tomou o gerenciamento da exploração espacial sobre a era do controle da terra o controle da terra é o nome da empresa, não o controle da terra o mundo como a Elon Musk mesmo disse naquela época da Sputnik e do Armstrong andando na lua levou um pouco mais do que uma década agora 36 anos desde a primeira mensagem lunar e nós nem conseguimos mandar um homem para Marte o que está de errado conosco? não é o Elon Musk ai pô infomesh infomesh é um nome genérico apelidado para o network de computador neural extrapolado da personalidade de pessoas vivas essa network neural interage diretamente com a mente do usuário dentro de um mundo mental conhecido como a simul realidade todo sistema infomesh possui consciência mas a natureza e o grau de sua consciência é de matéria de pura especulação com o sistema avançado telepatia finalmente se tornou uma realidade científica somente praticantes de infomesh habilidosos conhecidos como meshers podem comunicar no nível telepático com a network sofisticada algumas evidências que meshes completos tem uma habilidade psíquica mas é uma questão de debate o que certo é que qualquer pessoa normal pode sofrer severa trauma mental se eles entrarem em uma meshing o mais inteligente de todos é o sistema infomesh YX09 e dessas séries Mood é considerado o mais totalmente consciente e excêntrico o infomesh da base vita usuário para o Mood é Inder Muir que nasce... que? acho que ele desenvolveu o estresse mental com esse troço vida na super... quer dizer na... subterrânea de Marte até 3 bilhões de anos atrás Marte era quente e... sei lá o que... vastos rios desciam os vales como... sei lá o que... os vales... sei lá o que... o clima mudou... tá... o clima mudou quando a órbita do planeta alterou causando os mares evaporar e a temperatura cair a vida marciana retirada do subsolo se retirou para o subsolo tirando energia de fontes quentes e áreas termais sobre a superfície de Marte é uma camada de... seria acho que uma camada congelada de 10 metros de profundidade de volta ao século 20 isso foi postulado que a vida ainda existia em Marte então é como ser encontrada nas profundezas de 50 metros ou mais isso já foi notado que o planeta vermelho possui 6 elementos essenciais para a vida hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio, fósforo e... e... enxofre o... supervisor... supervisor de Marte em 2005... não... a... supervisão de Marte em 2005 provou que micro-organismos uma vez existido em Marte mas a bactéria viva não foi descoberta até o estabelecimento da Vita-1 bactéria viva de Marte como seus ancestrais caíram em 3 tipos principais de micrópios terrestres Bacillus ou... Coccus e Spirillum esses foram encontrados muito em... 60 metros ou mais no subsolo com parte das ocassos e termais onde bactérias vivas tem estado na terra menos do que 1 metro da superfície uma coisa curiosa dos 3 tipos dos micro-organismos marcianos é que eles tem sido observado terem um laço com estrutura de... é... acho que é tipo... tripla hélice enquanto a gente tem dupla hélice na nossa genética um... cronologia da exploração marcial em julho de 65... fuzileiro 4 e fuzileiro 6 alcançaram o primeiro... é... voo... é... de Marte novembro de 71... o fuzileiro número 6 entrou na órbita marciana março de 74... é... Marte 6 acho que mariner deve ser... satélite... não... pô... não sei pra que colocar essa música exagerada quando não tá tendo as coisas acho que esse mariner... mariner seria fuzileiro... é... mas acho que o nome é de um satélite não de um fuzileiro real aí em 74 já foi Marte 6... é... é... um... com pouso de órbita mandando... mandando alguns dados... antes de contato perdido durante a sequência de atestagem eu acho que esse Marte 6 que o... é... como é que fala... lá no Transformers... acho que do... acho que foi no Transformers 2... que eles mostram lá que chegou... é... a câmera conseguiu gravar um pouco... aí... aí mostra lá a estrutura... não... acho que é no primeiro mesmo... junho e agosto de 76... Viking 1 e Viking 2... alcançaram a buta de Marte... nos seguintes meses... do... as máquinas que aterrissaram analisaram a amostra de solo... a análise mostrou nenhuma prova de vida marciana... em 84... meteorito marciana... tabelado com a LH 8401... descoberto na Antarctica... é... interessante... acho que não é a mesma data que o... lá no Transformers encontrar o... Megatron... agosto de 96... anúncio público do Micro... Formas de Vida Micro Fóssil... isso aí... acho que é coisa real... já... na verdade... isso é a data toda aqui... acho que é coisa real... em novembro de 96... a Supervisão Global de Marte... lançou uma... procura por água... na Superfície Marciana... e subsolo... em dezembro de 96... a missão... Pathfinder... tomou... a Supervisão Global... e aterrissou em... 4 de Julho de 97... liberando um mini-rover de 6 rodas... para estudar as... rochas e solo... em Julho de 98... Planeta B... uma... sonda japonesa... lançada... para estudar a... atmosfera marciana... em dezembro de 98... Primeiro estágio... da... do... da... do... deembro de Marte... em NASA... é... foi lançada a missão... na órbita de Marte... para estudar o clima... em dezembro de 99... estágio... e a terçagio... da... 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 Vigilância... em 98 de Marte... lançou... uma... sonda nas... ah... eles ficam exagerando... com a música... na amostra do gelo... e do acrocarbono... pronto... acho que acaba aqui... a parte real... porque aí depois... em Julho de 2005... esse jogo é de 2000... então não tem... com esse tempo dado... do futuro... ah... o negócio de 2005... lançado... para adquirir... imóveis de solo... e retornou a elas... com... uma... número de condições... de quarentena... restrita... resultado de verificar a existência... de microfósseis marcianos... agosto de 2009... o negócio... o... a Zeus 1... próximo dos Montes Olímpicos... à extremidade dos Vales Marínires... foi a primeira missão especial... financiada por Alimbi... o presidente da... controle da Terra... que deu... seu próprio nome... de Zeus ao programa... os astronautas... tomaram o solo... e a amostra... de rocha... e deixaram... o fundimento de uma... base... construída... na superfície... em setembro de 2010... a NASA... os microbios da NASA... descobriram... evidência clara... de bactéria... fossilizada... nas amostras de Zeus 1... fazendo a América... se juntar... com o Japão... e Europa... em junta... para investigar... a super... a... subsolo... Marte... de uma base permanente... o controle da Terra... substituiu a NASA... como o regulador... do programa espacial... então não é mais... a NASA... que manda aqui... é... dezembro de 2011... Zeus 2... aterrissou em Marte... começou... a construção... hum... um... pedaço de refeição... de... uma base... de amostra... de núcleo... é... negócio de refeição... é... 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 remover... como eu falo... amostras... maior quantidade... sete construções... missões de construção... em seguida... de uma rápida sucessão... dos próximos dez meses... outubro de 2015... a base marciana... nome... VITA-1... completada... com a tripulação... inicial... de dez... para serem substituídos... em seis meses... de turnos... o... suprimento de ar... parcialmente... é... 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 um arbóreo... primitivo... que tem um bicho... esquisito lá... junho... de 2016... VITA-1... estender... estendida... e a tripulação... aumentou... para 30 membros... a construção do VITA-2... começou... no planilha... relas... então... tem grande... chance... da gente... sair daqui... e... ter que ir... para esse... VITA-2... Porque já foi construído. Setembro de julho de 2017. Com a extensão do Vita 1, a tripulação aumentou para 44 membros. Augusto de 2018. A tripulação do Base alcançou o máximo nível de 58 membros. Liderada pelo diretor da Base, Felicity. Chefe do Supervisor do Oba, do Diretor do Projeto, Supervisor Oba e Projeto. Só que é o cara que está morto. A gente já pegou o negócio dele para a identificação. A maior extensão da Base está sobre o negócio preparativo para transferência de 20 membros. Oh, zagueiro. Extensão preparativo para transferência de 20 membros para o Vita 2. Só que acho que os caras nunca chegaram lá. E o último assunto aqui, Marte. Planeta 4 do Sol. Que mede uma distância de 227.9 milhões de quilômetros. Diâmetro de 6.794 quilômetros. Dia Marciano dura 24 horas, 37 minutos e 22.6 segundos. Ano Marciano dura 687 dias. Massa 0.107 do que a Terra. Volume 0.15 do que a Terra. Gravidade, ele tem 0.38 a mais que a Terra. 95% de dióxido de carbono, com muito dos 5% composto de nitrogênio e argônomo. Superfície durante o dia, menos 23 graus. As partes polares de gelo, tem gelo e dióxido de carbono em gelo. Água presente no subsolo, aquifeta. Satélite Phobos na órbita interna. Deimos na órbita externa. Isso aí são as luas. Então, são pequenos e irregulares. Então, tem informação completa aí. Aqui tem informação deles. Eu não sei se eu... Olha só! Eu posso ter informação deles, mas eu tenho que colocar o password. Ah, é restrito! Essa operação, caraca, aqui... Que... Que eu... Agora, isso aqui, quem gosta? A gente viu no primeiro vídeo, o relatório 1 dela. Falando que da caixa de Pandora, e... Que lá tinha esperança, pelo menos, pela Pandora. Mas aqui, nesse lugar amaldiçoado, não tinha esperança, não. Relatório 2. Júlio 2, 2017. Bem, Alambi, aconteceu o dia... Há duas semanas depois que eu cheguei, isso realmente aconteceu. Eu estava no site de minuto há uma hora atrás, quando as notícias e a descubrição surgiram, e através de uma notícias. Qualquer esperança que você teve pelo projeto de VETA, nós nos surpassamos. A informação completa será transmitida em uma linha de segurança de segurança dentro da hora. Quando você recebe, você não vai poder acreditar o que encontramos aqui. Aqui no março, mas acredite, Alambi, acredite... Entrevote... Essa música chata começar que nem interromper, e ela começar a falar que nem uma maluca. Bem, deu para entender que ela falou para o cara aí, o chefe da empresa, que eles encontraram mais do que ele estava esperando. E que logo ela mandaria a informação para ele aí, dos achados. Estranho, porque o primeiro relatório que a gente viu, ela estava desesperada. Então, a sua corporação global foi global todo o caminho. Ela falou que eles encontraram aí umas cavernas, a equipe de exploração aí, a arqueologia ficou um negócio com o que eles viram. E que até a penalidade de morte foi sentenciado para quem cometesse algum, alguma coisa contra a companhia. E que meio que, em meio extremos, o cara praticamente virou o presidente da terra aí, o Elon Musk, quer dizer, o Alambi. Mas o relatório não é o que a gente tinha. Judith Haraway, Vito Project Director to Alambi, junho 18, 2017. Eu fiz o Planeta Fall esta manhã. Bultman pareceu bastante fiel de ser relívo como Project Director. Ele disse que um ano no Mars, é pelo menos 11 meses, é muito longo para qualquer um. Bom trabalho que esses contratos de um ano não duram para um março, não é? Todos os 687 dias. De qualquer forma, tudo está bem, Alambi. Eu só falando que eles chegaram aí, está tudo bem aí. E que o cara lá falou que o diretor lá do projeto falou que ninguém ia aguentar um ano. Aí ela falou que bom que o... Que os contratos não são feitos com o ano de Marte, mas o ano da Terra. Já que o ano de Marte é quase duas vezes aí o ano na Terra. Então para eu pegar informação sobre o projeto Caraca e eles, Eu vou ter que achar alguma... Ah, ele acordou que bosta. Acho que dá para sair, 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 acho que dá para sair. Sai, 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 sai. Ah, filha da puta. Larga que eu não gosto desse tipo de negócio. Ai, filha da puta. Pô, eu tenho coisa para fazer, não tem jeito para eu ficar aí com esses amassos não. Ah, pelo amor de Deus. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Você vai acordar também não, né? Oitata. Pô, é para voltar aqui. Eu quero ver onde é que é que fica a porta azul. Pior que acho que a porta azul Fica aqui perto do De onde eu estou Eu consigo acessar Chegar perto daquela porta amarela com o Enzo Aqui, a porta roxa Eu acessei aqui embaixo Ah, acho que a porta roxa é onde eu estava Eu vim correndo reto Acho que eu estou perto do Sunset Boulevard Fica meio difícil você procurar Quando os caras começam a ficar de pé Pode ficar de boa Nada roda É porque eu esperava Eu queria saber se dava para abrir a porta A porta roxa é fechada A porta roxa é fechada Procedura de segurança automática durante o alerta biofazard O que é que está foda cara Aqui é a área de segurança que a gente entrou Vamos ver se eu consigo Pior que os caminhos estão fechados Então eu devo estar aqui Na parte do meio Aqui embaixo Um pouco Na minha frente é a área que está fechada Ali Então quem está mais perto de chegar na porta azul É o Kenzo Nossa, vou ter que derrubar aquele zumbi de novo Para poder mandar uma chave azul para o Kenzo Pior que eu acho que está fechada Pior que eu acho que está fechada aquela área E eu ainda não consegui tirar a mulher lá de dentro Eu preciso dar um jeito de abrir aquela porta dela Tem que dar um jeito de mandar O mais provável é mandar para o Kenzo Bem, eu também posso ir para a área arbórea E tentar derrubar aquele bicho lá Tentar derrubar aquele bicho que está lá Não sei se dá para fazer isso com essa arma O que que é? Ah, que bom que tu é paciente, cara Ok Como é que eu não sei? Eu podia mandar isso aqui para o Kenzo e correr para o Mario segura Ah, o Kenzo que se foda Hehehe Vai ter que enviar, né? Agora seguir para o Mario segura Agora que é foda, porque o... 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 O que você vai falar? É que não tem como eu ter certeza do que tem que fazer Nossa! É... Normalmente no jogo ele é complicado Quando você tem que controlar um personagem Para fazer as coisas Mas quando você tem que ficar fazendo com 3 personagens E tipo Você tem que estar arrumando um jeito de mandar um para o outro O negócio Fica mais complicado ainda Então vamos lá para o Kenzo Se eu der sorte eu consigo entrar lá Eu consigo entrar e pegar antes dela levantar Certeza 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 que vai Nossa! Ainda tem essas coisas aqui Pior que não tem nada que pareça com área médica Não vai levantar? Ih! Levantou! Hehehe Não se incomoda não, minha filha Agora eu tenho que olhar com o mapa Onde é que... Ficaria fácil se eu soubesse de onde é que é a área amarela Pior que eu estou começando a me esquecer quais são os negócios que eu usei Mas o Kenzo eu acho que ele é o que está mais perto de... Eu acho que esse mesmo Olha o exagero Eu acho que a porta laranja é essa daqui Aquele bicho está impedindo eu seguir para a direita Daí que retornaria pela parte colorida Então eu tenho que vir para esse outro lado passar reto correndo Eu lembro que vai ter um zumbi chato que está aqui Não tenho certeza mas vamos ver se é isso mesmo que eu estou achando Deixa eu ver agora... tem um negócio a minha direita A esquerda... ou melhor a esquerda dele É... Aqui no mapa estaria a direita... sei lá... A ele ali... acho que ali é a porta... aquela porta amarela Beleza... pronto... com isso aqui dá para eu me identificar Dá para eu me identificar onde é que eu estou... Porta amarela ali... então eu tenho que passar ali e seguir reto... É... então acho que é a porta azul aquela ali que eu estou vendo... Parece que o mecanismo de lock foi fuzido... Ah... eu espero que você esteja a ferro... Ah... eu espero que você esteja a ferro... Ah... que merda... acho que não... Ah... que merda... acho que não... Ah... que merda... acho que não... Aquela porta ali ele falou que foi... Pô, mas a porta amarela está ali atrás. Só tem uma porta amarela. Se bem que era para ter uma outra porta colorida por aqui. Não tem cara. Cara, esse mapa é muito confuso. Olha que o Cairns está muito ferrado cara. Olha quanto presunto. Não, o que é pior cara, sabe o que é? Eu acho que eu estou do lado. Ah porra. Pera aí. Eu acho que eu estou com a green tag. Opa, opa, opa. Deixa eu ver se eu tenho... Vamos ver. Uma green tag. Cara, eu fiz curva demais e não faz sentido esse mapa. Ou eu estou na Sunset Boulevard. O que é bem capaz. Porque eu estaria bem perto do comandante. Porque o comandante ali ele não consegue... A porta está lacrada. A porta que vem para a rua State. Bem, é o único caminho que eu posso ir. Descansa homem. É óbvio que aquela bosta ali vai cair e vai virar um zumbi. Eu peguei um... Salva vidas. Alguém foi deixado o vento fora de você, não foi? É tipo um salva... Acho que era um salva vidas. Só que está vazio. Olha. O que é? Ah... Sinto... Pode ser útil. Descansar. Com certeza que essa bosta vai tentar me pegar, cara. A câmera fica mudando os ângulos. Porra. Tem muita coisa. Eu vou precisar disso aqui. Bíblia. Notas. Notas de suicídio. A preferencia é quem tag, né? Será que da para deixar alguma coisa com ela? Ah... Vamos ver o que pode ser inútil aqui que eu posso deixar. O negócio da força... É porque eu não lembro o que o Ben falou na nota dele. Os itens obviamente não, né? O parque do parque está escrito em capitals. Pode ser uma palavra. Sei lá, mas eu... Que bosta. O que eu... Não dá para deixar as coisas... Isso aqui eu vou ter que levar. É um negócio com a voz dela. Que eu precisaria ver o que que ela escreveu nas notas. E tem um problema. Tem uma bíblia? Ah, não. Essa é uma bíblia. Ela pode ter... Tem alguma coisa. Tipo... Fala assim, é... Passagem da bíblia. João 23, não sei o que. Isso é uma senha. O problema é que eu posso usar essa antitoxina. E... Aumentar o espaço. Pai foda. Ele está com muita coisa. Usar, examinar. Vou pegar o microader dela. Posta. Nossa, se a gente vem aqui para o canto, fica fora a câmera. Bem, eu acho que ela não vai... Ela não vai tentar me pegar até eu tirar tudo que ela tem. O que que eu peguei aqui dela? Ah... Outro game card... Game tag. Ah... Agora, pior que eu não sei se eu... Esse mapa, essa bosta desse mapa, ele não mostra as curvas que eu fiz correndo. Então, tanto eu posso estar na rua... State. Que é essa do meio. Ou posso estar na rua Sunset Boulevard. Só que eu estou... Independente de onde eu esteja, eu estou colado de um lado com o outro. Eu já usei a green tag aqui. Usei a green tag lá onde está o... O comandante. Então, é mais provável que eu use em outro lugar aqui. Porque essa green tag é para uma sala normal. Não é uma sala numerada. As salas numeradas são essas... Que vão dar nos quartos. O problema é que quando a gente vai e volta assim, é capaz dos caras acordar. Ah, que legal. Ah, que legal. Como é que eu chego no computador principal? Pior que eu acho que eu já tinha visto a porta azul. Ah, tem um corredor aqui. O problema é que os... Como é que fala? Essas bostas desses... Essas bostas dessas portas seladas, eles atrapalham. Não, não é isso aqui. Ah, aqui foi o quarto que eu habito. Tem dois bichos aqui. Ah não, é o banheiro. Vai, meu filho. Ah, legal que eu tive que usar o negócio de tag para abrir esses negócios. Por esse tempo, por que que essa privada tá... Tá com a luzinha e as outras estão verdes? E aí, peraí, tem um negócio de enviar aqui, eu posso liberar espaço. O que que eu coloco ali? Ah, vou colocar essa... Usar para armazenar os itens. Beleza, aqui eu já libero algum espaço. Isso aqui eu preciso manter, por que isso aqui é para comunicar com os outros. Isso aqui eu acho que eu não preciso mais, que isso aqui eu já... Quando eu falo, eu... Beleza. Agora dá para voltar lá e pegar a nota da mulher e a bíblia. É aquela coisa, né? Você... Você rouba o presunto pelas costas, por que... A mãozinha dela com as garrinhas cheias de sangue. Eu tô afim de... De... Que ela tente me pegar, não. De todas as visões que eu tive hoje, essa aqui é a mais triste. Todas as visões que eu tive hoje, essa aqui é a mais triste. Mas ainda assim eu não vou tentar entrar na frente dela, não. Vamos ver, notas... Três notas. Não tem nada de interesse neles. Mas um clipe de papel que pode vir em handy. Ah, olha só. Tem que mandar isso aqui pro cara. Tinha três notas, nenhuma era interessante, mas tinha um papel... Clipe de papel que poderia ser útil. O comandante foi bem específico numa hora lá que ele tem a habilidade de lockpick. O problema é que se eu enviar pra ele, eu vou ter que sair procurando onde é que eu tava o local. Vamos dar uma olhada na bíblia. E a estrela caiu, caindo do céu, e caiu em uma terceira parte das ruas, e em fãs de água. E o nome da estrela é Wormwood. Wormwood é Chernobyl em russo. Mas isso é provavelmente apenas uma dessas coisas. Que coisa é de Chernobyl, cara, eu não entendi nada. E a estrela caiu, caindo do céu, e caiu em uma terceira parte das ruas, e em uma fãs de água. E o nome da estrela é Wormwood. Wormwood é Chernobyl em russo. Mas isso é provavelmente apenas uma dessas coisas. Beleza, mas de qualquer jeito eu tenho que dar um jeito de enviar isso aqui, o pior que eu estava ali bem no... Enviar esse clipe para o comandante E depois dar um jeito de colocar o Enzo em um lugar seguro Com esse clipe, eu tenho duas coisas que eu posso fazer Um clipe de papel pode vir na mão direita A minha pode não ser as mãos certas É, eu sei, o comandante já falou que ele é bom com isso Pior que esse cinto, deixa eu ver o que ele fala Não meu filho, eu quero que você examine Quando é para examinar, ele não examina Tem esse negócio aqui Também não sei se seria útil para o comandante Bem, por enquanto vamos enviar o... Enviar o... Deixa eu ver... Ali é o banheiro Nenhum lugar onde tenha um corpo é seguro deixar o... Bem, talvez com o presunto da mulher ali, porque ela está pendurada, né? Eu acho que eu... Não, não é aqui... Tá... Tá... É por isso que mandaram você para a morte, cara É um pé no soco Bem, eu acho que eu posso deixar ele aqui com a... Com a mulher Só deixar ele atrás dela Acho que não vai ter problema enquanto ela estiver ali pendurada Cara Cara, essa bola De um ângulo, ela parece um... Ai minha filha, quando eu estiver lá com o negócio Você não vai tentar... Se soltar não, né? Acho que não Essa vai ficar boazinha, né? Cara, tem lugar que fica silencioso Acho que é... Acho que é pior do que ficar... Agora o problema é que eu não lembro Onde é que eu... Ai que bosta Acho que eu já sei Onde... O primeiro zumbi que ele acordou A gente pegou aquela pistolinha de... Só que óbvio que o outro aqui vai estar ali de pé Só preciso da munição para derrubar o cara É sério que ele virou com tudo? Podia ter ensinado a fazer isso antes Podia ter ensinado a fazer isso antes Vai minha filha O cara deve estar aqui já me esperando Não sei onde é que ele está, né? Mas beleza Clipe Por enquanto só o clipe que eu vou precisar Agora... Acho que eu vou... Acho que é ali, ó Não... Aqui é o... Beijoqueiro Acho que o cara acabou de acordar ali Olha que tem dois corpos ali onde eu vou agora Ai que bosta Ah vai se foder cara Eu to atirando nele Ele não vai Ah vai se ferrar cara O cara vai carregar essa bosta Na hora que o bicho... Ah é, some Eu não gostei desse barulho Eu não sei o que é que serve Eu não sei o que é que serve Eu vou puxar aqui Quando eu conseguir essa diga Porque já ta... Pegando muito espaço Examinado Examinado É um negócio totalmente magnético Grande Consegui um negócio que eu nem sei pra que que vai servir Tem esse negócio remoto Nota de suicídio Passou a ajuda do aborion Deixa eu ver Cara Tem muita coisa aqui Deixa eu ver Tem que checar uma coisa aqui Tem que ser rápida Que esse cara vai ser gay de novo Cara, estamos aumentando Quanta vez mais a nossa quantidade de itens E cada vez menos Eu to sabendo O que fazer com isso Mas aqui ainda é uma área segura Não tem como eu enviar nada pra mulher Porque não tem um daqueles negócio Vamos pensar aqui Eu tenho um negócio magnético Só que o clip só serviu pra uma vez também Essa bosta Na verdade Com o Capitão Eu to só nessa parte de baixo Aqui ó Da Park Lane Até aquelas duas bolinhas brancas Aí pra cima ta lacrado Com o Kenzo Eu entro naquela área do meio ali State Street E posso ir até Avenida Madison Então é bem provável Que a Medlock Esteja ali na Times Square A esquerda A esquerda Só que eu to ficando meio sem área Aquela área laranja eu abri Aquela área branca à direita da laranja Não tem como ir Porque tem um zumbi flutuante Aqui pra baixo Da medição avenida Tá travada a porta Agora a A É Na verdade sobrou só pro Pro Capitão pegar O arbóreo lá E tentar passar pela criatura Que tá pendurada Mas não sei se eu vou morrer Mas esse aí meu povo Deu mais de uma hora de vídeo aí Também uma parte aí Foi só pra gente Ler os arquivos aí Do todo o envolvimento aí Da base Vita Dos planos aí pra Marte Conseguimos aí A chave azul Achamos o clipe de papel aí Com o presunto lá da mulher E conseguimos um negócio magnético O foda é que eu to cheio de itens E eu não tenho muita ideia Do que pra que eu usar todos esses itens né Então é isso aí No próximo episódio a gente vai pegar o Capitão Catar a nossa pistolinha aí E ir lá pro arbóreo Pra ver aqui se a gente consegue derrubar aquela criatura O que é que tem que fazer com ela lá Ou se o Ele vai ter uma morte prematura Mas a gente vai fazer isso aí no próximo episódio Então até lá Tudo de bom E fui